Música Vai, começa você o vídeo Eu? Oi Oi Oi, eu com o carro Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou gravar vlog para vocês Vocês pediram um vlog E a gente vai fazer um passeio pelo Rio Então a intenção do vídeo é vlog pelo Rio Né, vamos mostrar lugares legais Para comer que a gente não conhece A gente vai conhecer E a gente vai almoçar, vai tomar sorvete na sorveteria Que ganhou em uma das melhores sorveterias do Rio Então vamos provar para ver se é legal Na verdade isso é tudo plano, né Pode ser que nada disso dê certo e a gente muda e mostra Né, dá oi galera Essa é minha turma, Felipe E Mayara, que é antipática e eu constranjo E eu constranjo Existe essa palavra? Não sei Fala oi Mayara Oi gente Ela tá me constrangindo a 18 Tá me constrangindo a 18 Eu não quero dizer oi Enfim, não sei se eu falei direito Mas a gente vai lá passear E vou mostrar um pouquinho para vocês da cidade do Rio Que muitos... Se não chover É, se não chover Se a gente conseguir ir no restaurante Enfim Aí eu mostro para vocês Mas a intenção é fazer um passeio pelo Rio E mostrar para vocês um pouquinho da minha cidade Que tem muita gente que gosta Tem gente que mora aqui no Rio também E às vezes não sabe o que fazer direito Então vamos mostrar Viemos aqui no Lola Lola? Lola restaurante Que é uma mistura de tudo, né? Tem tudo para comer E vou mostrar para vocês um pouquinho Por que você está com essa cara? Domingo E sem voz É uma das coisas que não se brindam de uma pessoa O que você pediu, Márcia? É, picadinho Lola Saímos do restaurante Lola Agora a gente vai na sorveteria Que ganhou, acho que como segunda melhor Né? Gostou do Lola? O Felipe gostou Mas veio muito pouca comida para ele Porque é o tamanho da pessoa Aí a Mayara deixou comida no prato O garçom perguntou se estava tudo bem Esses são meus acompanhantes Tem que sair assim Mayara pede com o Felipe dois pratos Aí o que sobra é... É, o Felipe é o 8,80 É o 8,80 Eu sou o meio termo Eu sempre como tudo certinho e dá Tá agarando? A gente veio aqui nesse Momô Que era a mesma rua desse Lola Tipo, 5 passos Que é muito gostoso De que você sabe? Esse aqui é de brigadeiro Tá muito gostoso Próxima parada Primeiro lugar para quem vier no Rio de Janeiro Ou não, se você vier por outro aeroporto Mas estamos indo para o Santos Dumont A gente vai no Bossa Nova Mall É isso? O nome é Mayara? É isso Bossa Nova Mall Que Mayara disse que é a melhor Forever 21 A chegada não tem nada A gente... Tá tirando Tá tirando a sua visão? Tá Então fica aqui A Mayara disse que é a melhor Forever 21 do Rio de Janeiro É no Bossa Nova Só que a gente mora, tipo, muito longe do Bossa Nova Então a gente atravessou a cidade do Rio de Janeiro Pra vir no Bossa Nova Mall E a Mayara não verificou se o shopping abre A gente deve abrir A gente deve abrir Enfim, qualquer coisa passeamos pelo Aterro do Flamengo Botafogo Onde é isso aqui, Center? Não sei Enfim, dá uma ideia de onde eu tô Dá o seu relato do seu domingo Pras pessoas Tadinho, por enquanto ele comeu pouco Andou... Comeu pouco Gastou gasolina Pendei muito no cinema onde eu tô Paguei 4 reais no álcool E você, Mayara? Mayara tá ali de boa Só rezando pra alguma coisa tá aberta E a gente não tem nada porra Mostra aí, fala aí Oi, gente No Rio de Janeiro tem BLT Eu não vou falar nada Eu tô impressionada Tá de constrangida Ai, meu Deus Olha, eu acho que tem que entrar aqui E tá trânsito Domingo Não sei porquê Todo mundo viajando Quero Viemos na Forever 21 Em volta nova Mas é a melhor Vamos ver Tchau 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 Saímos do Bolsa Nova Mall Realmente Mayara estava certa Forever é gigante Tem várias coisas legais Comprei vestido Comprei várias coisas Felipe fez comprinhas também Todo mundo sabe Cicando hoje Vocês adoram fazer barulho Quando eu tô gravando vlog, né? É conversa É Waze É tosse E é isso, gente Vim aqui encerrar Dá tchau pra vocês Vocês pediram um vlog Então se vocês gostaram Deixa o seu like aí pra mim Que mais que as pessoas têm que fazer Vai, cada um fala uma coisa Se inscrever no canal E você, Mayara Valeu, né? Que dia Segue no Instagram Compartilha Isso aí Segue eles também no Instagram Tiramos várias fotos Vamos postar pra vocês E é isso Não esquece de se inscrever De curtir E acompanhar todos os vídeos De frente, né, Mayara? É, em frente Perdidos Até o próximo vídeo